Brigade 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 Argo Production D-d-d-d-d-d-d Jesus Negra Mixed Ele fucking B Brigade 2020 Guarido Massas Dô contigo meu mano Argo Production Yeah Eu não sou de confusão Eu sou mais de acudir Mas se tu queres confusão Mano, eu não vou fugir Tu queres pôr lutar comigo Vem, vou-te sacudir Podes chamar um dobrada Venham, vou-vos sacudir Mano, vou-vos sacudir Juro, vou-vos sacudir Me larga, vou-lhe sacudir Deixa, vou-lhe sacudir E se te chamar a minha tropa Mano, é melhor fugir Nós só vamos sacudir Nós só vamos sacudir Eu não sou de confusão Mas não penses que és Moe Mais conhecido que bué de niggas Que aparecem na TV Ando sempre com dinheiro, sabes? Nunca estou sozinho Eu tenho churras na minha back Mas ajo sempre tipo um betinho Estrato sacudiu, tem sete números na equação O grupo é fodido e famoso E só fizemos uma atuação E sem comparação Provamos que o nível é outro Se eu for pra dar pra biruta Postura, deixa-se com uma Uzi do Volvo Relaxa, pois eu não vim pra sacudir Enquanto o pan se bate Eu não perco o tempo Eu estou a bullir Eu estava no andar errado Mas com elevador eu estou a subir Meus niggas já são treinados Festa de pijamas Vamos dormir Eu estou má de tática Mambo tá que ser piripiri Já tá pica Isso é erro de fábrica Vocês estão mais brincando Mas já não dá pra brincar Não conseguem me ver Mas estou perto Mambo tá grave Melhor mudar o centro Não me acompanha o processo Tá lento Não é bruxaria Isso aqui é só pra ler Mas ainda assim mexo com o brain dos putos Até meu noção sou pra peça curto Mas eu tô no black e já te diz tudo E pra outros só motivo de estudo Sou pra dar na cara do santo carreiro Meus sons Rap já não me diz muito Então vão continuar a lutar Não tô a ver ninguém pra me aguentar Se tem drive vai ver que não se pá A maneira que vou te tocar Então pega a visão Pega a tua dama pra uma audição Se este é mentiras eu tô com os que são Tô sempre em linha pra qualquer questão Quais são os que estão? Como efeitas é do tipo Dumbledore Façam niggas que quer te virar em vapor Os albos eu quero pôr o game a teu favor Os famosinhos a mudar de cor Sacudir é prático Rápido Se for comigo é trágico Sou morbioso Eu sou fático Tático Sádico Simpático Não vos deixo flácidos Não é pela wet mas eu já nem se disse Foi ideia delas fizemos um threesome Foi for no reason Continuo casado com a Streetson Fiquei com ela e mas até nem quis Estando Fiel é o meu hood Fiz filhos que nem se quiveram de mim Nada pra agradar os teus e a ti Motivo o gueto com os meus sons aqui Não perguntes pelo top Pra não soletrar em Wilson Eu não sou de confusão Eu sou mais de acudir Mas se tu queres confusão Mano eu não vou fugir Tu queres bué lutar comigo Venho vou te sacudir Pode chamar um dobrada Venham vou vos sacudir Mano vou vos sacudir Juro vou vos sacudir Me larga Vou lhe sacudir Deixa Vou lhe sacudir Já se chamar a minha tropa Mano é melhor fugir Não sou Vamos sacudir Não sou Vamos sacudir NB Music NB Music